Estou contentíssimo de voltar aqui ao palco do Canecão, de estar relembrando um pouco um período assim na minha carreira maravilhoso, que foram as aquarelas brasileiras que nós fizemos assim, com tanto carinho, que vocês receberam também assim com tanto carinho. E eu estou muito feliz de estar esta noite aqui no palco do Canecão, tentando relembrar assim os melhores momentos das nossas queridas aquarelas brasileiras e falando em aquarelas é sempre bom lembrar que as aquarelas foram uma criação assim do Heleno Oliveira, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, e do Roberto Menescal, que fizeram o projeto e me convidaram para cantá-la. E deu no que deu. Fomos fazer uma aquarela apenas assim para fazer uma experiência de como seria, e fizemos sete. E até hoje, por onde eu passo, as pessoas e as aquarelas, Emílio, quando é que vão voltar, quando é que vão ter novas e não sei tempo, sempre me cobrando. Então, esse momento aqui, também um pouco para pagar essas cobranças todas que me fazem sobre as nossas queridas filhinhas, as nossas aquarelas brasileiras. Obrigado. 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 Eu me vesti e ela ia amalentar Nosso menino era plateia e camarim E dos seus seios parecia perguntar Meu pai, o que é que há? Me beija e vai cantar E eu sabia que tinha de ir Pra amenizar toda a dor da cidade E eu pousava nos pianos por aí Tal qual não sabia a bolsa do flamboyant Por quantas vezes eu pedi a Deus de manhã Deixar eu cantar pro Brasil Pra ter no portão o leite, o pão E o rabo do cão que diz não quando é sim Meu amor já na porta de casa Tendo ao colo o nosso amiguinho Me dá a impressão de um samba de tom sorriso Até que um dia eu resolvi desencantar Me desabei por sob os palcos do país O meu amor ainda beijo meu olhar E eu digo vamos lá cantar pra quem chorar Eu peço a Deus para poder doar a luz Que a minha voz cumpra a missão de atenuar Toda a amargura dessa terra de Jesus Eu digo Vera Cruz Eu digo Vera Cruz canta pra não chorar E pros que cantam nos seus cabarets Tenham orgulho dessa profissão Ou sem nos palcos dos pianos violões Que a voz é um colibre nas cores das canções Por quantas vezes eu pedi adeus de manhã Conserve-me a simplicidade Pra ter no portão o leite, o pão E o rabo do cão que diz não quando é sim Meu amor já na porta de casa E o sorriso do meu amiguinho É um céu de emoções E eu sou uma luz assim a brilhar, a brilhar, a brilhar Meu amor sempre a porta de casa E o sorriso do meu amiguinho Sou um samba-canção Eterno de Tom Jobim A cantar, a cantar, a cantar Meu amor sempre a porta de casa E o sorriso do meu amiguinho Sou um céu de emoções E eu sou uma luz assim a brilhar, a brilhar Meu amor sempre a porta de casa E o sorriso do meu amiguinho Sou um samba-canção Eterno de Tom Jobim E o sorriso do meu amiguinho Boa noite, senhores e senhores Prazer e menos estar aqui com vocês Divirtam-se Coisas da paixão Só quem sabe é o coração Coisas pra dizer Quando eu olho pra você E a natureza vê em meu olhar Um outro céu, um outro mar, amor Nossos olhos têm a mesma voz A mesma cor, o mesmo tom maior Nossos olhos navegando assim Até o fim, até a voz do amor E o que é o amor? Pergunta sem resposta Quem sabe é o coração Quem sabe? Mesmo sem falar Eu ouço o que você não diz O amor que eu sempre quis Me diz pra gente ser feliz Mesmo sem falar Eu ouço o que você não diz O amor que eu sempre quis Me diz pra gente ser feliz Nossos olhos têm a mesma voz A mesma cor, o mesmo tom maior Nossos olhos navegando assim Até o fim, até a voz do amor E o que é o amor? Pergunta sem resposta Quem sabe? Quem sabe é o coração Quem sabe? Mesmo sem falar Eu ouço o que você não diz O amor que eu sempre quis Me diz pra gente ser feliz Mesmo sem falar Eu ouço o que você não diz O amor que eu sempre quis Me diz pra gente ser feliz O amor que eu sempre quis Me diz pra gente ser feliz Me diz pra gente ser feliz Eu ouço o que você não diz O amor que eu sempre quis Me diz pra gente ser feliz Eu ouço o amor que eu sempre quis Quem quer viver num amor Mas não quer suas marcas Qualquer cicatriz Eu ouço o amor que eu sempre quis Eu ouço o amor que eu sempre quis Eu ouço o amor que eu sempre quis A ilusão e o amor não é Eu ouço o amor que eu sempre quis Aí minha boca me diz Que prazer tem sorrir Se ela não me sorrir também Quem pode querer ser feliz Se não for por um bem de amor Ai, 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 ai Eu sei que vocês vão dizer A questão é querer, desejar, decidir Aí, diz o meu coração Que prazer tem bater Se ela não vai ouvir Mas me digam pra que O que vão sonhar Só querendo escapar a cor Quem pode querer ser feliz Se não for por amor Quem pode querer ser feliz Se não for por amor Cores no mar Festa do sol Vida é fazer todo o sonho brilhar Ser feliz No teu colo dormir Depois a cantar Sendo o seu colorido brinquedo De papel não achei Cores no mar Cores no mar Festa do sol Vida é fazer todo o sonho brilhar Ser feliz No teu colo dormir Depois a cantar Sendo o seu colorido brinquedo De papel não achei O rio no teu colo Tornar a nascer Violeta e azul Ou você Luz no querer Não vai desbotar Lilás Lour do mar Será cor de batom Arco-íris que é cor Nada vai desbotar Brinquedo De papel não achei De papel não achei De papel não achei Ai 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 Eriireстве Eriire只有 Eriire 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 Amém. 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 Por que eu não 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 Trago comigo o desejo Contra a vontade De sumir, de fugir por aí Sem direção Parar teu abraço, teu beijo Quanta saudade E agora tentar convencer Meu coração Reciclar Ah, meu amor Eu também vou seguir meu caminho Mas eu não sei o que é o certo Que rumo tomar não sei Se saio, se fico Te espero, te sigo Como eu queria poder te encontrar Ah, meu amor Sinto demais Tua falta Vivo pensando em voz alta Que é pra você Me escutar Trago comigo um desejo Contra a vontade De sumir, de fugir por aí Sem direção Ah, seu abraço, teu beijo Quanta saudade E agora tentar convencer Meu coração Reciclar Eu também vou seguir meu caminho Para ter males Mas eu não sei P Contra o seu Que rumo tomar não sei Se saio, se fico, te espero, te sigo Como eu queria poder te encontrar Ai, meu amor, sinto demais pela falta Fico pensando em passar Que é pra você me escutar Se saio, se fico, te espero, te sigo Como eu queria poder te encontrar Ai, meu amor, sinto demais pela falta Fico pensando em passar Que é pra você me escutar Que é pra você me escutar Que é pra você me escutar Mas que prazer te rever Que vou te encontrar Há nesses anos a vida te fez remoçar Precisa fingir Nunca foi o teu forte fingir pra agradar Pra mim o tempo passou Mas vamos sentar e sair da calçada Sem colarinho e com fé Que é pra gente esquentar Uma porção de filé e um conhaque do bar Não, nunca vou me mudar É a mesma casinha onde fomos morar Vê se vai me visitar As coisas continuam no mesmo lugar O salgueiro que você plantou Chorar, quase morrer Resistiu e cresceu Resistiu e cresceu Mas o cão adormeceu Sentiu tua falta demais E a roceira lá de trás Deu rosa e concebeu Sem espinhos uma flor E tem teu cheiro ... Cação e praga Me traga mais dois Que é pra comemorar Traz um traçado Depois Que é pro santo agradar Eu não perdi a mania Ainda durmo fumando Ainda queimo com o chão Claro que lembro do dia em que Quase morri E ninguém me acordava Novos retratos de amor eu não pude rasgar Quando você se casou pensei em me matar Tua loucura foi tanta, casar por vingança só mesmo você Mas não perdi a esperança, as coisas continuam no mesmo lugar O salveiro que você plantou, chorar quase morrer Resistiu e cresceu, mas o cão adorbeceu Sentiu tua falta demais, e a rozeira lá de trás Teu rosa e concebeu, sem espinhos uma flor E tem teu cheiro, o salveiro que você plantou Chorar quase morrer, resistiu e cresceu Mas o cão adorbeceu, sentiu tua falta demais E a rozeira lá de trás Teu rosa e concebeu, sem espinhos uma flor E tem teu cheiro e o medo Pede a conta, meu amor E volta pro que é ser Teu rosa e concebeu, sem espinhos uma flor Lá vem o nosso amor ainda disfarçando Sorrindo, sonhando, fingindo que vai tudo bem Pensando que consegue enganar a gente Parece que nunca se cansa desse vai e vem Vive alimentando a ilusão Que a gente pode ser feliz Que essa tempestade logo vai passar Mas amor não é contradição Não é fugaz, não é paixão Não é amor se um dia tem que se acabar Amor valeu, amor, a gente sabe que é pra vida inteira Não trai, não briga Qualquer besteira, não fica nessa E se vai, não vai, vai, não vai O amor faz muito bem ao coração Não dá lugar pra solidão Não fica enganando a gente O amor é a tensão Amor, quando é amor, a gente sabe que é pra vida inteira Não trai, não briga Qualquer besteira, não fica nessa E se vai, não vai, vai, não vai O amor faz muito bem ao coração Não dá lugar pra solidão Não fica enganando a gente O amor é a tensão Mas vem o nosso amor ainda desfacendo Sorrindo, sonhando, fingindo que vai tudo bem Pensando que consegue enganar a gente Parece que nunca se cansa Se vai e vem Vive alimentando a ilusão Que a gente pode ser feliz Que essa tempestade logo vai passar Mas o amor não é contradição Não é fugaz, não é paixão Não é amor, se um dia tem que se acabar Amor, quando é amor, a gente sabe que é pra vida inteira Não trai, não briga Qualquer besteira, não entra nessa Se vai, não vai, não vai, vai, não vai O amor faz muito bem ao coração Não dá lugar pra solidão Não fica enganando a gente O amor é a tensão Amor, quando é amor, a gente sabe que é pra vida inteira Não trai, não vai, não briga Qualquer besteira, não fica nessa Se vai, não vai, vai, não vai O amor faz muito bem ao coração Não dá lugar pra solidão Não fica enganando a gente O amor é a tensão Obrigado Amor, quando é amor, a gente sabe que é pra vida inteira Logo agora, agora Justamente agora Agora que eu penso ir embora Você me sorri, me sorriu Passou a noite inteira Com seu amor do lado Fingiu o cara Mas hoje em dia Os amores são assim Ele foi embora Nem faz uma hora Pensando, quem sabe, nos beijos que fosse ele dê Tô, pensou que beijar sua boca foi consolo Despertou o instinto da fêmea Que agora quer se pensar a bater Se sentir casada, dominada, até desfalecer Agora, em tempo, ele é que não entendeu Se não fez amor com você Mas hoje em dia Pois é Pois é Agora, em tempo, sorriso Ele é que não entendeu Se não fez amor com você Mas logo agora Agora, justamente agora Agora que eu penso ir embora Você me sorri, me sorriu Passou a noite inteira Com seu amor do lado Se não fez amor com você Mas hoje em dia Já sua boca foi consolo Despertou o instinto da fêmea Que agora quer se deixar a bater Se sentir caçada, dominada, até desfalecer Agora, em tempo, sorriso Se não fez amor com você Mas hoje em dia Pois é Agora, em tempo, sorriso Quis E aí Se não fez amor com você Mas hoje em dia Mas hoje em dia Pois é Agora, em tempo, sorriso É que não entender Se não fez amor com você Faço eu, pois é Jogo a cor Obrigado Dói em mim saber Que a solidão existe Insiste no teu coração Dói em mim sentir Que a luz que guia O meu dia não te guia, não Quem dera pudesse A dor que entristece Fazer compreender Os fracos de alma Sem paz e sem calma Ajudar-se a ver Que a vida é bela Só nos resta viver A vida é bela Só nos resta viver Dói em mim saber Que a solidão existe Insiste no teu coração Dói em mim sentir Que a luz que guia O meu dia não te guia, não Quem dera pudesse A dor que entristece Fazer compreender Os fracos de alma Sem paz e sem calma Ajudar-se a ver A vida é bela A vida é bela Só nos resta viver A vida é bela Só nos resta viver Quem dera pudesse A dor que entristece A dor que entristece A dor que entristece Fazer compreender A dor que entristece A dor que entristece A dor que entristece A dor que entristece A vida é bela Só nos resta viver A vida é bela A vida é bela Só nos resta viver Só nos resta viver Só nos resta viver Obrigado Obrigado Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua eu vou te amar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida 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 Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Bernardo Boziz, o violão Obrigado, Bernardo Obrigado, Bernardo 저 Ohio Esta fase do amor É bonita demais Lua cheia Se Netuno quiser Posso me transformar em serena Essa fase do amor É bonita demais Renascente Se o sol me queimar Posso me transformar em poente Que nem recheio de bombom E as estrelas de neon Sobre a aldeia Nas veias um licor de anis Me leva às cubas de Paris Me incendeia E nem recheio de bombom E as estrelas de neon Sobre a aldeia Nas veias um licor de anis Me leva às cubas de Paris Convidado pra sentar na mesa dos arcanos E cear com toda a realeza E beber o vinho da nobreza dos humanos Sobre a aldeia Eu me sinto assim como um deus grego Como um barco lindo de beleza proceano Como um corcel de um peduinho Como a emoção dos violinos dos ciganos E eu me sinto assim como os reus negros Convidado pra sentar na mesa dos arcanos E cear com toda a realeza dos humanos E cear com toda a realeza E beber o vinho da nobreza dos humanos Eu me sinto assim como um deus grego Como um barco lindo de beleza proceano Como um corcel de um peduinho Como a emoção dos violinos dos ciganos E eu me sinto assim como os reus negros Convidado pra sentar na mesa dos arcanos E cear com toda a realeza E beber o vinho da nobreza dos humanos Essa fase do amor Pelo amor de Deus Clareia a minha solidão Acende a luz do teu perdão Apaga esse adeus olhar Faz dos medos ver Receio sem nenhum valor Desperta o nosso imenso amor Não custa nada perdoar Você virou tatuagem no meu pensamento E no meu coração Feito uma estranha miragem À beira dos olhos e longe das mãos Perdoa meu amor Dobreza maior que o perdão Não há no reino da paixão Perdoa meu amor Dobreza maior que o perdão Não há no reino da paixão Pelo amor de Deus Clareia a minha solidão Acende a luz do teu perdão Apaga esse adeus olhar Faz dos medos ver Receio sem nenhum valor Desperta o nosso imenso amor Desperta o nosso imenso amor Não custa nada perdoar Você virou tatuagem no meu pensamento E no meu coração Feito uma estranha miragem À beira dos olhos e longe das mãos Perdoa meu amor Dobreza maior que o perdão Não há no reino da paixão Não Perdoa meu amor Dobreza maior que o perdão Não há no reino da paixão Pelo amor de Deus Clareia a minha solidão Acende a luz do teu perdão Apaga esse adeus olhar Faz dos medos ver Receio sem nenhum valor Desperta o nosso imenso amor Não custa nada perdoar Não custa nada perdoar Não custa nada perdoar Nem para se esquivar Se um raio de amor Tem bem te queimar Nem como viver Tentando evitar Tempestade Quem sobreviver tem que se cuidar Duas vezes eu não vou suportar Quando escureceu, não deu pra voltar Eu fui pego em alto mar Estou de novo no risco, acabei de me apaixonar Mas vou pedir a corisco, pro invés de descer brincar Só de cair um chuvisco, já fico com medo Com amor, peço a regra e deixem o céu despechar Tempestade em alto mar Tempestade em alto mar Mas não vou correr da raia, nega Nem de brincadeira Se eu tentar voltar à praia, nega Morro de canseira Por favor, não se distraia, nega Não vai dar bobeira Quero seu rabo de saia, nega Para a vida inteira Não vou correr da raia, nega Nem de brincadeira Se eu tentar voltar à praia, nega Morro de canseira Por favor, não se distraia, nega Não vai dar bobeira Quero seu rabo de saia, nega Para a vida inteira Quem sobreviver Tem que se cuidar Duas vezes eu Não vou suportar Quando escureceu Não deu pra voltar Eu fui feo em alto mar Estou de novo no risco Acabei de me apaixonar Mas vou pedir a corisco Pra em vez de descer, brilhar Só de cair um chuvisco Já fico com medo No amor peço a regra E deixem o céu despejar Tempestade em alto mar Tempestade em alto mar Mas não vou correr da raia, nega Nem de brincadeira Se eu tentar voltar à praia, nega Morro de canseira Por favor, não se distraia, nega Não vai dar bobeira Quero seu rabo de saia, nega Para a vida inteira Mas não vou correr da raia, nega Nem de brincadeira Se eu tentar voltar à praia, nega Morro de canseira Por favor, não se distraia, nega Não vai dar bobeira Quero seu rabo de saia, nega Para a vida inteira Morro de canseira Eu quero ver você andar na razão Pra mim não é qualquer notícia que apaga No coração, eu quero ver você andar na razão Pra mim não é qualquer notícia que apaga o coração Se toda hora é hora de dar decisão Eu falo agora No fundo eu julgo o mundo Fato consumado e vou-me embora Não quero mais de mais a mais Me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios Perco o vejo e vivo de memória O que eu quero é me deixe em paz Por favor, me beija pouca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija pouca Que louca, que louca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Eu quero ver você mandar a razão Pra mim não é qualquer notícia que avale o coração Eu quero ver você mandar a razão Pra mim não é qualquer notícia que avale o coração Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora No fundo eu julgo o mundo um fato consumado e vou-me embora Não quero mais, de mais a mais, me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios, percoveio e vivo de memória Eu quero viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Quero viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero viver Mas, por favor, me beija a boca Que louca, que louca, que louca Ontem foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, ontem, não é? Podemos ir? Então, em homenagem às mulheres Vamos lá Não sei Que tensa magia Teu corpo vadia Que me deixa louco assim, é Não sei Teus olhos castanhos Profundos estranhos Que mistério ocultarão, mulher Não sei dizer Só sei que sem alma Com pastinha calma E aos teus pés eu fico a implorar O teu amor tem um rosto amargo E eu vivo sempre a chorar nesta dor Por teu amor Por teu amor Mulher E aos teus pés eu fico a implora Mulher, só sei que sem alma Obaste minha calma E aos teus pés eu fico aí, porém O teu amor tem um gosto amado E eu vivo sempre a chorar nesta dor Por teu amor, por teu amor Mulher, o teu amor tem um gosto amado E eu vivo sempre a chorar nesta dor Por teu amor, por teu amor Mulher, mulher E eu vivo sempre a chorar nesta dor Olha nos meus olhos, esquece o que passou Aqui neste momento, silêncio e sentimento Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor Teu rei e teu escravo Teu rio e tua estrada Vem comigo, meu amado amigo Nesta noite clara de verão Seja sempre o meu melhor presente Seja sempre tudo como é É tudo quem se quer Livre como o vento Quente como o sol Livre como o sol Alegre como a luz Desejo e fantasia Em plena harmonia Eu sou teu homem Sou teu pai, teu filho Sou aquele que te tem amor Sou teu pai, teu melhor amigo Vou contigo e seja onde for E onde estiver, estou Vem comigo, meu amado amigo Sou teu barco neste mar de amor Sou a vela que te leva longe Da tristeza, eu sei, eu vou E onde estiver, estou 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 Tá tudo errado entre nós O coração me diz Que se eu ficar com você Não posso ser feliz Tantas palavras amarras Que nós já trocamos Ah, meu amor, me pergunto Se nós nos amamos Tarde demais pra voltar Não dá pra consertar A ilusão acabou Não dá pra te esfarçar Não sei por que não me esqueço E você não me esquece Quando a cabeça não pensa O corpo padece Eu não te amo E você não me ama Mas te desejo E você me deseja Não te chamo É você que me chama Me odeia, me abraça Me beija A gente já se deixou Tantas vezes Que o nosso adeus Já perdeu a moral Que amor é esse Que faz tanto bem E que faz tanto mal Eu não te amo E você não me ama Mas te desejo E você me deseja Não te amo É você que me chama Me odeia, me abraça E me beija A gente já se deixou Tantas vezes E o nosso adeus Já perdeu a moral Que amor é esse Que faz tanto bem E que faz tanto mal Nós dois já não somos os mesmos Não dá pra tapar O sol com a veneira E nos enganar Se vê no olhar O que a boca não diz Você não é feliz Nem eu E é por isso que a gente Não se entende mais E quando a gente trans Amor já não faz Essa é a razão Da insatisfação Tá faltando paixão E aí nós ficamos brigando Até mesmo na rua Eu saio arranhado E você se minua E da última vez Batemos sinais de lesões corporais Você fica de mal Comigo e com raiva da vida Se cai pra rotina Eu vou pra bebida Será que a gente Não se gosta mais? A gente quebra a monotonia Espanchando baixaria E o coração que se arrebente A gente tá passando dos limites Tantas mágoas, acredite Não há amor que aguente A gente quebra a monotonia Espanchando baixaria E o coração que se arrebente A gente tá passando dos limites Tantas mágoas, acredite Não há amor que aguente Meu bem, não trate O amor assim Pra que causar tanta dor em mim Se eu sou seu bem Você não tem razão Pra me deixar Eu vacilei Mas só errei Por gostar O meu ciúme é fogo Meu bem, não brinque Com a solidão Melhor pensar Com o coração Vai me deixar Só pra ficar aí De mão em mão E eu Que não é pior Qualquer coisa é melhor Que a separação Cadê o juízo Quando a gente mais precisa Toda vez que a gente briga Parece que perde a razão Parece que perde a razão Parece que perde a razão O amor que eu sinto Me faz ser tão possessivo Mas eu sem você não vivo O ciúme é sinal de paixão Cadê? Cadê juízo Quando a gente mais precisa Toda vez que a gente briga Parece que perde a razão O amor que eu sinto Me faz ser tão possessivo Mas eu sem você não vivo O ciúme é sinal de paixão O ciúme é sinal de paixão Paixão, paixão O ciúme é sinal de paixão O ciúme é sinal de paixão Paixão, paixão O ciúme é sinal de paixão O ciúme é sinal de paixão Paixão, paixão O ciúme é sinal de paixão Obrigado Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão entre vida Que me disseste uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, a noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida apague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final Será que é fazer o que o mestre mandou É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda a vontade Tá em casa, tô no copo, dá tempo Deixa pra amanhã Tem muito tempo Equivale ao sentimento E o amor que a gente tem no coração Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão, outra e vida Que me dissesse uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, a noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida apague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mais um beijo da final Será que é fazer o que o mestre mandou É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Deixa pra amanhã E o que vale? E o amor? Então senta, se acomoda a vontade Que a tristeza vai passar Que a tristeza vai passar, vai passar Queria agradecer muitíssimo a vocês a presença Eu tô muito feliz de poder ter realizado Ou de estar realizando esse trabalho aqui pra você com vocês Esse DVD O melhor das aquarelas Eu acho que sem vocês jamais isso poderia acontecer Não é? E eu fico muito feliz de estar nessa noite com todos os senhores aqui Muito obrigado por terem vindo Divirtam-se, ficam bem à vontade Cantem, pulem, gritem Façam o que vocês quiserem Vocês são os donos desse espetáculo Um beijo no coração de todos Um beijo no coração de todos Um beijo no coração de todos Muito obrigado Tantas palavras Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de saipum Me disse adeus no espelho com batom Vai me estrear Iluminando Toda esta cidade Como um céu de luz Seu brilho silenciar todo o som Às vezes Você anda por aí Briga de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Acontecer Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Para eu esquecer Para eu esquecer Para eu esquecer Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Essa é a minha Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de saipum Me disse adeus no espelho Vai me estrear Iluminando Iluminando Toda esta cidade Seu brilho silenciar todo o som Às vezes Às vezes Você anda por aí Briga de se entregar Sonha pra não morrer E quase sempre eu penso em te deixar E quase sempre eu penso em te deixar É só você chegar Enche ser de mim Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Para saibão Para saibão Amor Está mal Eu Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra saibão O que é isso? Acreditava na vida Na alegria de ser Nas coisas do coração Nas mãos o muito fazer Sentava bem lá no alto Pivete olhando a cidade Sentindo o cheiro do asfalto Desceu por necessidade Oh Dina Teu menino desceu em São Carlos Pegou o sonho e partiu Pensava que era um guerreiro Com terras e gentes a conquistar Havia um fogo em seus olhos Um fogo de não se apagar Diz na Pratina que eu volto Que seu guri não fugiu Só quis saber como é Qual é Pernando o mundo sumir Diz na Pratina que eu volto Que seu guri não fugiu Só quis saber como é Qual é Pernando o mundo sumir E hoje Depois de tantas batalhas A lama dos sapatos É a medalha Que ele tem pra mostrar Passar É um pé no chão Sabe a O presente É a porta aberta E o futuro É o que virá Mas e daí? Oh, oh, eee-ee-ah O moleque acabou de chegar em mano Oh, oh, eee-ee-ah Nessa cama é que eu quero sonhar Oh, oh, eee-ee-ah Amanhã bota terra no mundo Oh, oh, eee-ee-ah É que o mundo é que é meu lugar, entendeu? Oh, oh, eee-ee-ah O moleque acabou de chegar em mano Oh, oh, eee-ee-ah Nessa cama é que eu quero sonhar Oh, oh, eee-ee-ah Amanhã bota terra no mundo Oh, oh, eee-ee-ah É que o mundo é que é meu lugar, entendeu? Oh, 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 eee-ah Mua de Terra no forno Oh, eee-ah Mua de Terra no forno Oh, eee-ah Mua de Terra no forno Invitado Quisando É, a gente quer valer o nosso amor A gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer soar mais de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade É, a gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a boca exposta Na janela pra passar com ela É, a gente quer viver pelo direito A gente quer viver todo o respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão É, 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 é Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é o divino mistério profundo É o sobro do criador Uma atitude repleta de amor Você diz que a luta é prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é que o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como deram, puderam, quiseram Sempre desejada, por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Fico com a pureza da resposta das crianças É a vida é bonita e é bonita É a vida é bonita e é bonita Viver o seu homem Não terá ver qual é de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Se bora, pô, viveu, eu E não terá ver qual é de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei, eu E não terá ver qual é de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei, eu E não terá ver qual é de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei, eu E não terá ver qual é de ser um eterno aprendiz Simbora, pô, viveu, eu E não terá ver qual é de ser um eterno aprendiz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei, eu E não terá ver qual é de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu E não terá ver qual é de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu E não terá ver qual é de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu E não terá ver qual é de ser um eterno aprendiz Seria bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita E 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 é bonita